O primeiro ponto que eu chamaria a atenção é o etnoconhecimento envolvido. Como essas pessoas, que nós chamamos de índios, mas que são caigães, são caigães de uma terra indígena específica, ou são guaranis de outra terra indígena, de outros lugares específicos, como essas pessoas veem o mundo, classificam o mundo, percebem o mundo? A tese, feita aqui na antropologia, tem por objetivo comparar as formas de produção do território entre as duas maiores populações indígenas aqui no sul do país, que são os guarani e os caigang. Eles são parceiros de uma comparação mais precisa com outros povos da mesma família linguística, que no caso é o G, e os guarani com os tupi-guarani. Então, partindo de uma reflexão etnográfica, eu busquei estender essa comparação para compreender como que, através de certas escalas de organização, eles produzem territórios que se replicam em padrões observáveis no nível mais continental. Que há, via de regra, um adensamento populacional muito maior por unidade territorial, se quiser chamar de aldeia, no caso dos G, do que no caso dos tupi-guarani. Tem um fator interessante no mundo G, que são as várias autoridades que existem. Então, você tem sempre muitas lideranças. Os caciques, os vice-caciques, os conselheiros, os fiscais. E essa estruturação hierárquica na política, ela tem um reflexo na produção do território. E ela tem um reflexo na relação com o Estado. Quando se fez necessário demarcar a terra indígena, eles foram muito rápidos em perceber essa necessidade e conseguir a demarcação. E os guarani, ainda hoje, lutam por pequenos pedaços de terra. Então, muitas vezes, eles ocupam terras indígenas que foram, primeiramente, demarcadas por caigangue. Então, esse modelo, digamos, rizomático, ele tem implicações também no diálogo com o Estado, hoje em dia. Mas, por outro lado, eles têm uma capacidade de manutenção de rituais e da própria língua muito mais vigoroso, talvez, até, do que os caigangue. Então, é interessante você pensar essa dialética entre um e outro. Então, se você tem uma língua, digamos, caigangue, e a gente consegue ver dialetos da língua caigangue por regiões. No caso dos tupi, em geral, você tem a mesma língua falada aqui no litoral do Paraná, por exemplo, e a falada no Paraguai. Eu chamo de um rizoma guaraní, em contraste às tuberosas caigangue. O etnoconhecimento é uma porta para a gente aprender sobre natureza, relações humanas, relações históricas. E aí, aproveitamos isso de maneira ainda escolar. Mas, em algum momento da história do Brasil, nós vamos conseguir migrar esse conhecimento indígena para o nosso modo de fazer sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.